América Latina O Brasil está contigo, Chávez, Chávez Venezuela segue em frente, nossa voz e nossa vez O Brasil está contigo, Chávez, Chávez América Latina, luatros e samponhas Cordeiras e florestas, uma América que sonha Nesta de tanta gente, lutadores idealistas Nesta terra de Guevara, por um sonho socialista Venezuela segue em frente, nossa voz e nossa vez O Brasil está contigo, Chávez, Chávez Venezuela segue em frente, nossa voz e nossa vez O Brasil está contigo, Chávez, Chávez Venezuela segue em frente, nossa voz e nossa vez O Brasil está contigo, Chávez, Chávez Venezuela segue em frente, nossa voz e nossa vez O Brasil está contigo, Chávez, Chávez Venezuela segue em frente, nossa voz e nossa vez O Brasil está contigo, Chávez, Chávez Chávez